Poxa, fiscal de timão Não, não tem timão não Só tá fixo Tá a fila aqui Sabe aquele momento que você tá com Desejo de comer ketchup, maionese É eu, já Ketchup, maionese, tô com vontade de comer isso Tá muito bom não, mas tô com vontade de comer isso Bastante ketchup, maionese Dei muito saudável mesmo Prontinho Depois de um lanche Agora três horas da tarde Um cafezinho E vamos acelerar Subir aí Até picos Lá eu encosto E só amanhã Tô aqui no posto Santa Lúcia Aqui em Elisbão Veloso Posto bom Muito bom pra parar, pra tomar banho Dar uma descansada Não vou ficar por aqui Porque ainda é muito cedo Então Só Só na próxima Aqui tá o cargueiro Carro bom Tem algumas coisinhas pra fazer A parte elétrica Mas Tá de boa Tá de boa Eu subo aqui com um só Deixa eu botar aqui Peraí Caminhando o rapaz aqui Estourou a mangueira do Do radiador Mangote, né A água vazou toda de uma vez Aí bateu o motor Queimou a junta Passou água pro óleo Óleo pra água Um misturado é medonha aí Aí vai ter que abrir o motor agora Embaçado, né Olha eu aqui Vamos embora Até Picos ali E amanhã Da início a viagem de novo Posto Santa Lúcia Aqui é bom, pessoal Você aí caminhoneiro Ou até mesmo Você tá passando aí Tá passando por aqui Na BR-316 Aqui em Elesbom Veloso Ali, ó Ali é a entrada da cidade Elesbom Veloso Pode parar aqui nesse posto aqui Que é muito bom também Tem outro posto ali pra cima Posto É... Esqueci o nome É antes de chegar aqui É da manhã de Ipiranga Antes de chegar aqui Também tem um posto bom lá Lá O caminhoneiro chega E não toma banho E não paga não, né Aqui você tem que pagar Três reais pra tomar banho Mas lá no outro não Lá também é bom Só que como aqui É na entrada da cidade Esse aqui é mais movimentado Mas lá o outro também é muito bom Lá também é muito bom Vem cá Olha Vamos passar E vamos embora com Deus Eita, o carro virou aí O carro tanca Ai meu Deus Acho que ele perdeu o controle lá de cima já Pra cair aí Deve ter perdido o freio, ele desviou pra não Passar direto Aqui pessoal, o outro posto é esse aqui Posto Valentim Pra quem tá vindo De Picos pra Elesbão Veloso Ele fica antes Posto Valentim Posto bom Aqui você não paga banho Já onde eu tava lá agora Você paga banho Três reais Bicharia né O banheiro lá é bom também Aqui o banheiro aqui Não é ruim Mas o de lá Onde eu tava é melhor Aqui ó Como eu falei né Como lá é na entrada da cidade É mais movimentado Aquilo é um pouco mais Isolado Mas é um posto bom também O banheiro fica lá pra trás Ali o banheiro É isso Tem uma buraqueira aqui ó Chegando Passando pra pequena aqui Desmonta tudo Oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto